Deste sábado, o São Paulo anunciou o novo treinador, o argentino Luiz Zubeldia. Ele estava sem clube porque não quis renovar o seu contrato com a LDU porque queria buscar novos ares. Antes de contratar o Carpini, a diretoria tentou contratar o argentino, mas ele sempre adiava as reuniões. Agora ele chega com a missão de devolver o bom futebol para a equipe do São Paulo. Zubeldia desembarcou na manhã deste domingo no Brasil e deu a sua primeira entrevista. Confere aí. Oh, Deus. Deus. Vamos rapidinho, tá, gente? Vamos chegando a frente, Lula. Vamos, por favor. Por favor. Vale, Luiz, que tal? Como estás? Depois de alguns meses do primeiro contacto de São Paulo com o TED, o que agora, por que dices si agora o contacto de São Paulo? Porque, primeiro, bom dia. Obrigado por a bem-vinda. Sinto que é o momento, assim como, há uns meses atrás, por questões personales e de público conhecimento, porque o eu declaro em um programa de televisão, não era o momento de ouvir ofrecimentos. Depois de um tempo nos encontramos e, aclarado o assunto e estando em condições mentais de poder dirigir São Paulo, não dudei e não dudei como grupo de trabalho em aceitar a proposta. É o maior desafio da sua carreira até o momento? Claro que é um grande desafio, por o que é São Paulo, por tudo o que vocês sabem. Mas, cada club que me contratou, foi um desafio importante e, por exemplo, um desafio sobre o outro, não está bem. Desde já, repito, que é um desafio hermoso, por a dimensão, por o que é o futebol brasileiro. E, por exemplo, eu sou campeão de São Paulo e voltou a Nú. E, bom, para mim é muito importante estar aqui e estou muito feliz. Como é o Rodrigues está em seus planos? Bom, os detalhes nós vamos seguir falando portas dentro e tomaremos decisões sempre em função de... do bem de todos. Ou seja, aqui é o mais importante que o equipo ganhe, né? Ante um rival muito duro. E, depois, tendremos uma seguidinha de partidos, que o calendário, como é aqui, apreta e apreta bastante. Então, trataremos de ir adaptando-nos rápido e sacar resultados. Valeu, gente. Obrigado por... Então é isso aí, galera. Essas foram as primeiras palavras do comandante do São Paulo. Comenta aí embaixo qual a sua expectativa para a chegada dele. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Aqui você acompanha tudo sobre São Paulo. Tamo junto. Até a próxima. Falou.